Vou usar o suquinho. Cara, tem um esqueleto de chapéu ali, cara. É duas horas pra ele encontrar a metrame. Suco utilizado! Ela só... Putz, ela tem vidona. Que isso? Meu Deus. Quando ele tá tendo um progresso, ele tem que fazer alguma coisa pra acabar o progresso um pouco. Sim, aí ó, ele fazendo. Ai, o momento... Pra quê? Puxa calaca! Puxa calaca! Porra, que isso? Que RPG é essa? Caralho, que brinca! Ela tem prolapsos dentro dela. Ah, isso daí eu achei maneiro. Hã? Ô, mano, tu entrou fazendo a garganta dela. Não, eu acho que... Tu acha que é isso? Entra na boca de um bicho, entra no sistema digestivo dele, o animal. É, explode ele por dentro, igual um super-herói. Momentosama. É isso que tu quer dizer mesmo? Momentosama. Osama. Qual é? Ele teria que mudar. Puta que pariu. Eu não acredito que usei outro. Mas eu queria que ele tivesse mudado. Mas já existe o Binho. Ah, não! Ô, mas... O Osama também é um inimigo. Ai, eu tô pra fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.